Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de recebidos. Faz muito tempo que eu não faço e tem muita coisa legal aqui pra mostrar pra vocês. Bom, eu vou começar falando da Go Mixer, que é uma interface pra celular. Então, ela vem com um cabo USB pra você conectar no seu celular, Android ou iPhone. Ela tem quatro entradas P10, então isso é muito legal, que dá pra você ligar aí vários instrumentos. Tem a opção de ligar guitarra, teclado, microfone ao mesmo tempo. Então, dá pra você capturar tudo ao mesmo tempo aí e ela limpa mais o som. Pra você que tá acostumado a gravar com o celular, você vai sentir a diferença assim que você gravar com uma dessas. E ela não tá cara, gente, tá num precinho muito legal. Eu quero agradecer ao pessoal da Roland, que me mandou a Go Mixer, tá me ajudando pra caramba. E é muito bom, principalmente, pra fazer lives, então, tipo, ajuda muito. E é claro, agora vamos falar dos amores da minha vida, que são os monitores da Edifier. Cara, eu amo muito a Edifier e tem uns monitores com custo-benefício incrível, assim. E como sempre, a Edifier arrasa nos designers. Então, é muito linda, pretinha, básica. E ela tem entradas P10 também, então, se você quiser ligar, sei lá, microfone, violão, tá de boa. Dá pra ligar, dá pra você fazer um showzinho aí em casa, de boa, com todo mundo. E é bem tranquilo. Aí ela tem as outras entradas aqui tradicionais. E você pode controlar o volume aqui. Muito massa. Então, eu quero agradecer a Edifier, sempre pela parceria. E a minha outra caixinha tá ali atrás, já. Tô montando o meu home studio aqui. E, também agora, quero mostrar o microfone condensador que eu recebi da vendasrapidas.com. Vou deixar o link do site deles aqui embaixo também. Que é um AKG. Muito lindo. E olha essa caixa, né? Que lindo. Olha só, gente. Ele é um AKG P220. E ele já vem com aquelas pecinhas, né? Pra encaixe. Lá no pedestal. E, assim... Incrível, cara. Eu estou começando o meu home studio da melhor forma possível. E agora eu quero falar de um produto. Que eu sei que você não conhece. Mas eu quero apresentar pra vocês. Esse microfone da marca Relacart. Que tem uma qualidade muito legal. Eu só quero apresentar este microfone pra vocês. Porque a qualidade, assim, tipo... É surpreendente pra uma marca que ainda não é conhecida. Então, é um equipamento muito bom. De qualidade mesmo. E você vai encontrar no vendasrapidas.com. Num preço muito massa. Então, você tem qualidade e preço baixo. Que é mais do que. Então, o link dele tá aqui na descrição. Já corre lá, dá uma olhada. Olha todas as coisinhas que ele tem. Realmente, vale a pena você pesquisar sobre Leuza. Agora, vamos para o próximo. O próximo recebido é esse Ukulele da Kahai. Ukulele. Não sei muito bem como se pronuncia. Mas, esse daqui é o médio. Não é o tenor nem o soprano. Então, ele tá entre os dois aí. E o designer é muito lindo, gente. Olha os detalhes das plantinhas aqui. É incrível. E, além de tudo isso, ele é elétrico. Que dá pra você usar aí pra fazer show. E tudo mais. Então, obrigada, Akai. Beijo pra vocês. Agora, vamos pra sessão roupas. E eu recebi essa saia da Zafu. Que você pode usar como saia ou como jardineira. Você tem a opção de tirar aqui essas ossinhas. Recebi também esse cropped de pelinho de ovelhinha. Cara, ele é muito fofo. E ele veste muito bem. Eu recebi também esse cropped. Que ele é de ombrinho. E eu tô apaixonada por ele. Porque eu amo esses tons, assim, mais apagadinhos. E, cara, tô apaixonada, simplesmente. Inclusive, esse é o meu segundo de outra cor. E, por último, mas não menos importante. Essa jaqueta da Zafu. Veste muito bem. Ela é empurrada aqui. Aqui também. E, assim, ela é muito quentinha. E linda. Além de tudo. Tem também essa moletom cropped. Da Under. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Pra vocês irem lá e conhecerem a loja. Porque eu faço parte da administração. E tem muita coisa linda lá. Principalmente pras meninas. Tem bores cropped. E esse cropped aqui, ele é inspirado nas artes do Van Gogh. E na cultura japonesa. Então, tem muita coisa massa lá. Corre lá. Então, é isso. Esses foram os meus recebidos. Que eu acumulei aqui algumas coisinhas. Muitíssimo obrigada por ter assistido. E comenta aqui o que você achou. E aqui. Muitíssimo. Amém.